Este equipamento eletrônico que chegou em minhas mãos é um emulador de videogames antigos como Atari, entre outros jogos. Pode ser usado como player de canais e filmes, conectado na internet e também rodando o software CODI, que é um computador de placa única do tamanho de um cartão de crédito, ou até menor dependendo do modelo. Quando ele é conectado a um monitor, mouse e teclado, funciona com um computador desktop. Neste caso aqui é uma versão Raspberry Pi, modelo B, quad-core, 1,2 GHz, 1 GB de memória RAM, saída HDMI para o monitor, entrada da fonte, outra entrada de acessórios aqui, cabo de rede, entrada USB. Neste tipo de configuração, no software Linux que está rodando no cartão de memória, para mim não teria utilidade. Então, através de tutoriais na internet, resolvi aproveitar este circuito, juntamente com outra placa MMDVM, que é adquirir a parte. Aqui está a placa já instalada. MMDVM é um modo de voz digital multimodo, que forma um repetitor digital DMR, mais conhecido como hotspot ou jumpspot. E foi uma forma que saiu mais barato para usar os meus rádios digitais no sistema DV Digital Voice, através da internet. Mas esse case, o caixa que está instalado, não proporciona uma boa ventilação. Então, resolvi fazer uma ventilação forçada com dois coolers externos. Assim, eu posso colocar a placa aqui, ligar a alimentação. se os dois coolers ventilam melhor a placa. E aí E aí E aí E aí Não conectado. Vou realizar agora a troca desse case. Com outro de cooler individual, menor, mas mais silencioso. Vamos ver como é que ficam as temperaturas depois. Esse vai ser o novo case. Ele vai vir com dissipadores e um cooler. Vamos iniciar a montagem. Depois de muitas adaptações. Ponto de conexão de alimentação do cooler. Positivo e negativo de cooler. A afiação passa por aqui. Teve que ser feito esse buraco. Esse é o orifício para passar o conector de antena. Dois novos orifícios aqui. Para fazer a mobilidade da tampa aqui. Porque era aqui. Original. Esse cooler também a posição era aqui. Original, mas não daria para ver o display direito. Novos. Por isso, tive que inverter a posição da tampa de lado. Fazer furo. Tirar um obstáculo que entrava aqui. Segurava a tampa. Então vamos aos testes e ver como é que vai ficar a refrigeração. Testamento de golpes. Tirei tonto do funciona. Entretimento telefone. Tirei tonto. Tirei tonto. Testamento de golpes. Vamos lá. Channel 12 Channel 11 Echo Testi, DMR, Hot Spots Echo Testi, DMR, Hot Spots Echo Testi, DMR, Hot Spots 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 44 graus em verde está tranquilo a temperatura por enquanto o cooler se mostrou eficiente também foi colocado os novos dissipadores de calor de alumínio em cima dos processadores o que ajuda bastante e aí dá para sentir que ele está um pouquinho mais quente que o normal hoje está um dia bem quente aqui antes tinha dois coolers mas não estavam forçando a passagem de ar corretamente apesar da que a caixa está fechada agora mas o vento do cooler é todo canalizado para para dentro do processador ele está jogando ar para dentro a forma de conduzir o ar dele é no sentido puxando de fora e enviando para dentro do equipamento muito bom apesar do trabalho que deu não recomendo ninguém comprar esse case porque ele não foi projetado para essa placa nessas condições de estar usando a placa MM-DVM essa peça o cooler devia ir aqui eu desloquei a peça para cá tive que mudar os pontos de fixação tirar as partes que batiam foi feito um furo de fixação foi feito um furo de fixação várias adaptações tem que ser feita para poder botar esse case com a MM-DVM o Raspberry Pi 3 nessa placa funciona bem sem ter a placa MM-DVM para fazer outro tipo de conjunto para ser um player de vídeo ou para ser um videogame de jogos Atari ou coisa parecida até serviria mas como eu já adquiri sabendo que ia encontrar problemas para adaptar mas o custo é baixo e o acabamento fica bonito então com apenas um cooler vamos dar uma brincada no painel agora vamos aqui em configuração temperatura está em 44 para o Expert MD MDM Host LDM for Lady donc vamos aqui Colocar um, aplicar. Não, não era ali. Não era no Rotate. Vamos lá de novo. Configuração. Expert. MMDVM Host. OLED. Inverte. E aplicar. Ainda não ficou da forma correta. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Essa forma também fica interessante. Aqui no ecoteste, placa-placa 5 em Deosca. Nova case funcionou de acordo com o esperado. Aqui no ecoteste, placa-placa 5 em Deosca. Nova case funcionou de acordo com o esperado. Mais refrigeração e uma melhor aparência. Ali ficou mais compacto também. Esse é o case original que foi montado no telejogo. Não tinha os dissipadores nem refrigeração forçada com cooler. Se mostrando ineficiente, podendo levar esse pequeno computador a temperaturas muito altas. Achando possível uma adaptação, adquirir este outro gabinete, ou case, cujo valor era baixo comparado a outros feitos exclusivamente para receber uma placa MMDVM junto à placa Raspberry Pi 3. Não só a economia, mas a boa aparência, além de acompanhar os dissipadores de alumínio, também parafusos e fixação, cooler de 5V, fizeram-me acreditar que poderia adaptar esse case não específico nessa montagem. O resultado final parece razoável, além de ter conseguido o objetivo de melhorar a refrigeração. O cooler, a princípio no funcionamento deu uma roncada, mas depois de lubrificado internamente ele passou a ficar em silêncio. Como pode ver aqui, emite nenhum ruído. Porém, não recomendo para quem não quer ter um bom trabalho de adaptação, haja visto que duas peças tendem a ter furos e espaços alterados, assim correndo o risco de quebrar, trincar ou arranhar o acrílico. Esta peça de cima teve que ser alterada no suporte de fixação, o lado onde vai o cooler, originalmente era para o outro lado. Esses orifício que fazem a fixação, esse orifício para não bater a antena aqui no canto. A posição que ela fica, ela está sendo dirigida para baixo aqui, o sentido original era para ficar reta. Ela tinha pontos de fixação aqui, para quando baixava a tampa ela ficar fixa e não ir abaixo. Então, todos esses detalhes tiveram que ser alterados. A possibilidade de não dar certo é grande. Mas fica a critério de quem gostou da aparência e a capacidade de temperaturas mais baixas no funcionamento e ser um atrativo para adquirir esse case e para vender em diversas plataformas aí na internet. É fácil identificar pela foto, porque ele acompanha o cooler, apesar de na montagem de demonstração o cooler está desse lado. E não foi feito para receber uma placa MM-DVM. Se ele fosse projetado para isso, ele já teria um espaço a mais, um furo maior aqui onde vai a antena. Todos esses detalhes aqui iriam proporcionar uma montagem perfeita. Até uma ideia boa para quem tem uma plotter para cortar acrílico para montagens. Já desenvolvi um projeto baseado nesse. Um pouco mais de espaço aqui para fazer a montagem sem problemas. Vamos depois. Vamos lá. 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 palestra sobre o passado, presente e futuro das comunicações de emergência no Brasil. E outras duas apresentações interessantes, uma sobre meteorologia para radioamadores que trabalham em redes de emergência, pelo vice-diretor técnico do Centro de Investigações Sismológicas de Cuba, e o outro sobre modos digitais em comunicações de emergência, pelo colega Sigfrido, da Guatemala. Lembrar que esse setor de comunicação de emergência da IARU, principalmente a parte em espanhol, sempre teve muita importância para os países da América Central e Caribe, enquanto nós aqui sempre tivemos uma pequena participação. Isso está mudando, eu tenho alimentado esse grupo com tudo o que acontece a respeito aqui no Brasil, e eles têm se mostrado muito interessados, tanto que nos convidaram para esse evento. Eu espero que aqueles se interessarem, entrem na página da IARU, que é iaru-r2.org, e vão ter mais informações sobre esses workshops. Então, o KPEP, obrigado, PY5, Quebec, Quebec, Papaiac 2, Bravo, Bravo, Quebec. Ok, Hilton, PY2, Bravo, Bravo, Quebec, e retorno, Papaiac 5, Quebec, Quebec, obrigado, Hilton. Só vou repetir aqui o site da IARU, para o colega que tiver interesse em pegar as informações, é iaru.r2.org. Obrigado, Hilton, pelas informações, fique à vontade toda vez que você quiser fazer uso aqui na rede PR, sempre com informações importantes, muito válidas para a gente aí. Fique à vontade, ok, Hilton? Bom, muito bem, com a permissão de todos, sobre os assuntos que nós comentamos agora há pouco, sobre o novo firmware do Empreendedor 77, e espaço de câmbio, né, como passar um câmbio, nós vamos deixar a palavra aqui para um colega que queira comentar, ou sugerir alguma coisa. Então, o Necdere deixa o espaço livre para algum colega que tenha necessidade de comentar sobre o tema abordado hoje. Muito bem, retorno à administração PY95, Quebec, Quebec. Muito bem, vamos então à lista dos encontros e eventos. Só lembrando que essa lista, ela está publicada lá no site do DVBrasil, né? É dvbrasil.com.br, lembrando que esse DVBrasil é com o Z de Zulo. É um site oficial da Brandmaster aqui no Brasil. Muito bem. Segunda à sexta, às 6h30, às 8h da manhã, existe o Encontro Matinal Café no Rancho, lá no TG, 5.br, 724.941. Segunda, quarta e sexta, às 17h às 18h, rodada Verde Maia, lá no TG, também, 5.br, 724.941. Bom, às terças-feiras, às 21h, o nosso Encontro na NET-BR, no TG, 724.942, Encontro Informativo Semanal. Às quartas-feiras, às 18h, é o NET-CT, o pessoal de Portugal. O Encontro de Portugal é no TG, 915. Aqui no Brasil, é às 18h, categoria de posse. TG, 915. Toda quinta-feira, às 18h, ponto de encontro Modega do Nordeste, lá no TG, 724.2. Sexta-feira, às 18h, rodada do Rancho da Amizade, lá no TG, 724.4. Sábado, às 11h, ponto de encontro Super Chava, lá no TG, 724.4.1. Sábado, às 15h, rodada do Ceará, TG, 724.3. Sábado, às 17h, encontro dos escoteiros, no TG, 724.917. Subiu o tempo, vai expirar. E no domingo, às 15h, máquina de fazer amizade, né? Lá no TG, papo BR, 724.4.1. Tive a participação aí, alguns dias. União de todos os encontros. Basta fazer, hein? E bate-papo a semana inteira aí. Muito bem, quem tiver interesse de divulgar o encontro, basta nos procurar. Alguns encontros agradecem a participação com o QSL. E saber a mais se você participar. Um minutinho só. Muito bem, no TBR, nós vamos abrir espaço agora para alguma dúvida ou informação. Caso ninguém se manifeste, a gente vai dar o segmento aqui, o encerramento. E uma última chamada de presente. Então, primeiro, espaço aberto para algum colega aí que ele se manifestar. NetBR, QRV. Ok. O Pepe, boa noite, um abraço. Papaiacic, Quebec, Quebec, Papaiacic, Tango Delta, chegando agora aí, atrasado. Deixando um abraço a todos aí e um bom finalzinho aí de NetBR. Papaiacic, Tango Delta, móvel, eu sou o José dos Pinhais. Boa noite, um abraço. Normal, início. Ok, anotei aqui a sua presença, Sidney Papaiacic 5, Tango Delta. Obrigado, Sidney, um abraço para você. Eu escutei também o colega de Bauru, Papo Uniforme 2, Uniforme Alfa Sierra. Não escutei mais ninguém, mas vou deixar a palavra para o Papo Uniforme 2, Uniforme Alfa Sierra. Palavra, então. Boa noite, Pepe, Pedra de Bauru, Papo Uniforme 2, Uniforme Alfa Sierra. Eu iniciei hoje com o DML e notei aqui que no dashboard só aparece o ID. Isso é normal pelo iniciante ou tem algum erro de configuração? Opa, tudo bem, Éder? Seja bem-vindo. Você é o radiomador mais fresco que tem aqui então hoje, né? Papo Uniforme 2, Uniforme Alfa Sierra. É, no dashboard já aparece o seu ID, né? Mas na telinha do meu rádio já aparece tudo certinho. Aguardo até amanhã, às vezes tem que fazer atualização à noite, né? Aguardo até amanhã, que deve ter feito certo, sim. Mas se tiver mais algum colega para comentar o assunto, fique à vontade. Para mim, eu acho que no rádio meu apareceu certo, só no dashboard que não. Mas acredito que é uma questão de atualização lá do, do computador oficial, né? Tá bom? É, mais algum colega? Apenas, gente, a Becabec, tem o 4-night-mex-souro, tem a informação. Então, eu quero ter sempre a passar para os nossos goleiros da rádio, para a gente que é que a gente não... Sim, senhor Papo onde informe 4 Mike, Mike Zulo, a palavra é sua PX95, Quebec, Quebec Ok Essa de PX95, Mike, Mike Zulo Vamos, São João do Oriente Agradecer aí, né, rapaz As palavras aí, a sabedoria Do nosso David Hill, né O Ildo Ibarone Toda a turma que faz aí Essa brilhante Esse brilhante encontro De tecnologia, de experimentação De muita aprendizada Aqui na nossa NETPR Sempre são todos aí De visões diárias Porque esse é um exemplo que Sempre quando eu posso Eu, eu, eu E assim, aprendi Muito, ainda é pouco É muito Tá bom Deixa eu, vamos desigendar Esse negócio aqui É muito 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 Apenas Complicar os Amigos aí Da NETPR É É que eu também Estou inscrito Agora Na Lágrima De São Paulo É Eu sou inscrito Internacionalmente Com os tratados internacionais Pela comunicação Ali Estou inscrito na Lágrima E eu envio Muitos cartões QSL Gostaria de deixar Esse Esse recado aí Para os meus amigos Da segunda região Que foi a sua lei Também Da Lágrima De São Paulo Para remeter Desenvoluções Cartões QSL Estou mais Agradecido Pela oportunidade Papa Chianticico Quebec Quebec Essa de P4 Mike Mike Zullo Que passa a escuta E agradece Ok Rúmulo Papa De Forme 4 Mike Mike Zullo Recado dado Obrigado Parabéns Tá bom Essa PY5 Quebec Quebec Com a sua permissão Deixo aí Mais um espaço Para ver se tem mais Algum colega Com Alguma dúvida Alguma informação Alguma manifestação QBR QRV QBR 2RV Só um Bom Primeiro Parabéns aí Pelo Hilton Um trabalho Que Que vem sendo Desenvolvido Né Com sua seriedade Essa parte Aí Desenvolvido Aproveitar E pedir Para o torcedor Seu ouvindo Eu posso ir Usar Também Mas Se o pessoal Acompanha Aqui Também Que Se quiser passar Os links Dos eventos Da IAR A gente Aproveita E coloca No poste Do Neste Peguei É só isso É só isso Peguei Pepe Um abraço Pessoal 5QQ Pessoal 2LX Só saber Se o Hilton Está por aí Se escutou Pessoal Ok Isso Isso Está sendo Feito Inclusive Agora A gente Está reformulando A portaria As portarias Né Da Renner Porque A ideia É a Decentralização Total Da Renner Entendeu Tanto Tanto Recentemente Já foi Criada A RER Do Rio De Janeiro Também Tem a frente O Salles E IBM E Assim como Vários outros Estados Está andando A ideia É que Esse cadastro Seja Estadual Entendeu Não Há sentido Na Renner Monopolizar Um cadastro Ou tentar Coordenar As ações No Brasil A Renner Tem que ser Uma instituição De apoio Às redes Existentes É muito simples Entender isso Olha o que aconteceu Em Petrópolis Agora Por que Que teve Esse êxito Na atuação De Petrópolis Da ROER Porque a ROER É formada Por Radioamadores Locais Lá da Serra Principalmente Petrópolis E que conhecem Profundamente A região Que são Treinados E organizados Para atendimento Desse tipo De ocorrência Como Que a Renner Poderia Coordenar Alguma ação Em Petrópolis Impossível No máximo A Renner Poderia Atrapalhar Então A Renner Tem que ser Uma instituição De apoio Tem que Divulgar Tem que Fomentar Tem que Ter cursos E tem que Auxiliar A formação De outras redes Entendeu Então A ideia É não Fazer Um cadastro Nacional Da Renner Não Quem Participar Da Ré Em seu Estado Automaticamente É membro Da Renner Estados Que ainda Não tem Ré A gente Está ajudando A formar Tá ok Espero ter Resolvido A sua dúvida PY5 Quebec Quebec PY2 Bravo Bravo Quebec Eu vou deixar a palavra Com o Adriano PY2 Se ainda é uísque Para ver se Está tudo entendido PY5 O que é por aqui Quebec Obrigado Viu Pelo Estado De câmbio O Papai O 2 Quebec Quebec Na instalação Eu estou Papai O 2 Bravo Quebec Muito obrigado Viu Meu amigo Estou sem falar Com você Ouvindo Obrigado Pelos esclarecimentos Fico feliz Em adquirir Mais informações A respeito Mantenho Firme Forte Com muito orgulho Membros Voluntários Aqui do Estado São Paulo A disposição Para mim É uma satisfação E a gente Prossegue Dessa forma Muito obrigado Viu Meu amigo Pelo Clarice Fabio Papai 2 De manhã Muito obrigado Também Um grande abraço Para você Agradecer a todos Muito bem Vamos então fazer agora A última chamada E logo após os agradecimentos A prevenção de todos Algum colega que a gente não tem anotado Chegou tarde Palavra É de BR QRV Papai É inscrito CPJ César Um grande abraço A todos Para a fecha Mas deixa um abraço A todos Mas deixa um abraço A todos Ok, anotei aqui então Papa Yank 8 Charles Papa Juliet César, obrigado pela presença Grande Moreto, como é que está Moreto? Papa Uniforme 5 Alfa 0 Alfa Manos aí Que anotei ouço Muito bem meus amigos, a gente agradece aqui A NETBR, presença de todos Participação de todos Deixando um grande abraço A todos que participaram Os colegas que Ficaram na audiência Através de algum repetidor Lá pelo Roseline A NETBR fica muito honrada com isso A gente agradece a presença Então a gente Vamos encerrar Nós vamos encerrar aqui agora Meu nome é Tete Eu virei aqui Papa Yank 5 Quebec, Quebec Cidade aqui é Toledo Oeste do Paraná E a gente está por encerrada Mais uma NETBR TG liberado E aguardamos todos vocês Na próxima terça-feira Sete e três a todos Um grande abraço Obrigado Obrigado Wilton Pelas informações Fica sempre à vontade Tá bom meu amigo E abraço a todos então Pessoal TG da NETBR Parabéns aí Por toda essa luta TG da Brasil Márcia também Grande abraço Sete e três TG 5 Quebec Quebec Encâmbio final Tchau Tchau pessoal Tchau